O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, calma aí, deixa eu me mutar Ih, meu coitinho Ahn... DARK 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 Eu acho que eu tô muito alto Não Mas por que? O que que tá acontecendo? Poxa, eu não sei, eu não consigo entrar em cima Vou fechar o jogo Tá tudo bugado Titor, eu tô muito alto Titor, tá alto? Uai, sou Vocês tão me ouvindo? E agora? Eu tô Muito mais alto que você Ué, estranho Não O microfone tá Palo Agora parece um pouco melhor Abaixa o Marcelo Não Não tem Quer dizer, tem, mas pra mim o Marcelo tá bom Eu tô um pouquinho mais alto Então Sabe o que você pode fazer, Titor? Tem o... Deixa eu mutar aqui Tem o... Tem o Master do Discord Nas configurações É o volume de saída Output level, talvez Abaixa um pouquinho Ele sempre dá uma atenuada Tipo Não, mas... Mas, Titor, vai na minha Tipo, não muda Pra você que tá escutando, não muda muito Cadê? Começando? Vai em... Tem em português? Tá vendo o volume de saída? Ahn... Volume de saída? Tem volume de entrada e volume de saída Um slider Azul Cadê? Voz de vídeo É isso, né? Isso Isso Abaixa o volume de saída? Abaixa um pouquinho Vai Peraí 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 Ok Eu normalmente deixo em 200% Mas sempre que fica assim Que eu não consigo arrumar direito o volume Eu abaixo tipo 5, 10% E aí atenua na gravação Eu tava no 100% Ué, faz a mesma coisa então Então abaixa 5%, 10% Abaixa um pouquinho Entendeu? Um pouquinho Botei pra 85% Deixa eu ver Alô Vou botar o filminho da introdução pra Pros viewers Cadê o Marcelo? Acho que agora a gente ficou um pouco abaixo demais Acho que eu tô meio úmido Problemas técnicas Oi, voltei Vamos testar É, o Marcelo tá bom Eu que tô baixo mesmo Você consegue me aumentar? Não, você já tá Tá Eu tô no máximo É, então O meu agora que tá bom Eu posso ficar fixo aqui nesse tempo Eu vou aumentar um pouquinho aqui Ó, aumentei 3%, ó Ah, tá bom Ok Tá Ah, vamos nessa Mas Deixou a polícia Oi É, mas eu vou ficar mutado, né? Porque Enfim Na, na Com a stream mutada, né? Não, eu vou ficar mutado Por quê? Porque Barulho, Marcelo Muito barulho Mas não tá dando pra ouvir, João Só tá dando pra ouvir você agora É porque ninguém tá falando nada Nada Porque a TV tá baixa, né? Entendi Entendeu? Não, é Questões, né? Questões Só te falar Teve outras vezes que você falou que tava barulho Se os pais estavam falando e tal Não apareceu na stream Eu fui ver depois Só apareceu na barulho É que depende, Marcelo Depende do microfone também que eu tô usando O microfone que eu tô usando É o meu fone normal que eu sempre uso Só que não é o que eu streamo, entendeu? Ele não fica perto da minha boca Ah, tá, entendi Aí cada vez que a gente tá streamando Eu tento arrumar do jeito que tá, entendeu? Que eu fuder na hora Então nunca é fixo É fixo Entendi Entendi Bom, eu baixei aqui o meu Pokémon Brown Tô feliz Pokémon Brown? É O que que é? É uma... É, eu achei uma página inteira de Hackron De Game Boy Color De Game Boy Normal Então tipo, em vez de ter vai o Moemon É o Fire Red Hello É modificado É verdade É o Pokémon Red, Blue, Yellow, Gold, Silver e Crystal modificados E isso tudo é Brown? Não, o Brown é o Pokémon Red modificado só Ah, vamo ver o que que tinha aqui comigo É verdade É o Neo Marcelo Vamo lá Destruidora? Que porra é essa, mãe? Não Mãe É... É o Neo Marcelo É o Neo Marcelo É o Neo Marcelo É o Neo Marcelo Deve dar um registro ao vivo Que eu tava tocando agora E eu tava tocando normal né Eu tava tocando normal né Tava assim... Tô... Não to bem mas eu também não to Não to soltando a mão na guitarra Tava tocando normal, sabe? E ai... Minha palheta dividiu no meio 10 anos eu toco Nunca vi isso Eu tava tocando, ai começou a ficar baixinho Eu mexi no cabo, não sei o que Aí eu peguei a palheta Gostante Aí eu olhei a palheta na mola Tô dividindo no meio assim meu brote Fiquei, ah mano Isso é uma coisa difícil de acontecer Sim, é por isso que eu fiquei meio assustado Nossa, que danseu velho Eu vou deixar o Neo Marcelo e botar O João Ela era roubada então, tá tudo bem Você roubou a palheta de quem? De um De um conhecido antigo meu Do Tita Então tá tudo certo Um que tinha uma Explorer preta, lembra Tita Aquela guitarra pavorosa A enzala Inclusive a minha correia dele Ele nunca falou nada Então eu fiquei ok Palheta é que nem É que nem Isqueiro né Não pertence a ninguém, pertence a todo mundo Exatamente Nunca gostei dela De uns tempos pra cá eu comecei a usar ela Fiquei interessante né Eu acho Enfim Que eu vou botar a Marcelo pra comer alguma coisa Muito obrigado Meu bebê Meu bebê Essa é bebê Eu tomei já uma pinguinha Ah tá pronto? Ah pode ser Ah é que eu tô Participando aqui da stream Isso é bom Tá bom Tá bom Alepa De dano Ah tá bom Deixa eu aquecer Ih Hum Não tem nada de esquiva Tá bom Eu já levo pra cacete Você O leproso é tanque? Ele é mais 15 Ah não Esquece Contraita que eu quero Isso aqui é leproso é tanque Ele é tanque porrada Só que ele é muito Pouco versátil Mas ele dá bastante dano Dá Dá um puta dano Dá dano do caralho É que ele tem bastante chance de errar também Hum Eu lembro que mano Eu sempre levava leproso Porque o cara mano Era muito Era uns DPS ridículo Ele não dá status Mas ele dá É dano puro Saca? Ele não dá bleed Pelo que me lembra Ele não dá bleed Não, ele não dá status nenhum É um dano porradão É porrada É porrada Mas Off tanking Vai off Ele é só porradeiro Só porradeiro Ele aguenta tomar porrada Mas Eu acho que Ele é meio que nem o templário Só que Pelo que eu me lembre Ou será que eu ponho você aqui? Pode corrigir O leproso Ele dá mais crítica Ele tem mais chance de dar crítica Do que o templário Hum O templário é mais consistente Ele tem mais a cura O leproso Ele dá mais dano Só que ele tem menos a cura Ah Sim, exatamente Como que é? High risk, high reward Exatamente Hum É bom fazer uma de movimento também Bruno versus marcado Calma, olha lá Inclusive o leproso É muito bom nesse... Vou tirar o Jão e... Não Não, não, não Acho que o Bruno vai... Ah, mas ele não tem coisa para marcar, né? Não Isso, pariu hein Bruno Só o Bruno 300 tem, só que o Bruno 300 tá rezando. Titor, por que você não coloca todos os seus personagens com algum nome nosso, assim, da esquina, tipo... Eu vou botar, peraí, vou botar. Tipo, tem o Titor, o Titor Veletrista, aí tem o Titor, é, meme, não sei, o Marcelo, é, dono do Banco da Praça, Marcelo Profissional, aí, eu, Neonor, Marcelo Profissional é boa, hein? Ah, não sei, porque aí, tipo, fica o Neon Marcelo, aí, pô, eu nunca vou nessas porras dessas quests. Tá, eu vou te botar, então, né? Coloca qualquer um aí, saca? Tipo, qualquer alter ego nosso, tá ligado? Me favoreça, Titor, me favoreça. Não ouça a palavra do leproso. Olha aqui, que preconceituoso cretino. Ah, é oito? Ih, esquece. Vou tacar meu braço em porra, filho, cara. Tu pega aí meu nariz. Nossa, eu lembro que eu ficava bolado com o lepra, eu ficava caralhando no... Quando eu era criança, né, que eu assistia os filmes, quando eu era leprosa. Tá raivoso. Você foi, você ficou raivoso, João. Olha que família que você ficou raivoso. É, você tá se curando da raiva, João. Bom, vamos ver. Você viu muita CPI. Poxa, quem disse que eu fico bravo com a CPI, mano? A CPI pra mim é mó... Dovistada, velho. Sim! Ah, o Bruno 3.000 que tem marca... Ah, o Bruno 3.000. É 300. Ah, Katsu, o título vai ser muito ruim nessa missão. Tá, eu vou, ó, o João vem aqui na frente, vou fazer um mais seguro mesmo. Isso aí. Antes. Eu sou bom na segunda posição? Você é bom em qualquer posição, Marcelo. Eu vou aumentar a cura da louca. Desculpa, eu não pensei nisso. Você bem. As cura da Vevestol. Não precisa dar dano, só curar e stunar nenhum. Oh, caceta. O que tem na parede? A Dilmãe? Nossa! A Dilmãe tá quase com o limite de level, hein? O Jumbo é level 2. Neo, Marcelo. E é isso, porque eu não quero gastar muito dinheiro agora. Isso aí, né? O Marcelo... Ele trouxe... É a melhor versão do Marcelo. É aquela versão que eu já tenho. Você tem mais chance de bleed, você tem mais esquiva, e você tem mais stun. E vamos lá. Não, não. É aqui que eu quero. Bandido. Vai deixar a cura só na Dilmãe? Não, o Marcelo também cura. Eu também cura? Mas todo mundo ou não sei ele? Todo mundo ou qualquer um. Ah, não sabia. É bom pro caralho. Eu sou um curendor aeronato. Eu curo as feridas, João. Me fala, qual... Quais são as suas feridas? Ah, o João tá que tá... Ele é novato, né? Tá certo. O que eu ia falar aqui? O João aguenta, o João aguenta. Todo mundo é novato. Fala que aguenta. Não dá se pegar só se... Tá aguentando há 23 anos, mas eu não aguento agora. Que bom. Nossa, tem coisa aqui. Nossa, água benta. Que sangue, acho que não vai precisar. Sangue é só pra quando você tem um bicho em vampiro, né? A água benta precisa por quê? Eu não lembro. Ele dá buff. E você pode usar alguns curios no meio do mapa pra você ganhar mais bônus. Ou... Como que fazia a prediction a aposta, né? Vai fazer a prediction se alguém vai morrer nesse... Nesse... Bota um minuto só então, hein? Porque é capaz. Eu vou ficar muito triste se eu perder o bandido aqui. Ele é o melhor até agora. Coloquei um minuto pra votar. Cadê o seu bicho? É... Quem que vai morrer? Eu não sei. Não. É... Se alguém vai morrer. Não, eu tô pensando. Tem o João, é o Marcelo, é o Gabi e o Mãe. Ok. É, eu não posso votar. Então é só isso aqui. Eu vou... Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acredito no Tita. Tá. Eu não posso votar porque eu tenho que encerrar o palpite. Então eu vou deixar claro aqui o meu voto, que é não. Não acho que vai morrer ninguém. Aqui, por exemplo, você pode votar... Não. O argumento não faz nada. É, eu já volto. Vou pegar uma... O que é que eu vou votar aqui é tocha? Não. Vou cantar aqui. Pia, riqueza. Bom. Ok, já era pra porra, né? Treta. Bosta. Bosta, bosta. Ah, filha da puta. Muito bem. Ah, olha lá. Seu cara errando, João. Porra. Perdão. Ah, eu não peguei. Não peguei o antiveneno. Deixa a banca. Caralho, mano. Tá na foda. Morrei, velho. Opa. Muito bom. Muito bom. Você. Opa. Que, 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 que grande ataque a ver. Oia. Puta, esse mosquito é um saco. Então, vamos sair o mais capaz do que ele... Morreu Vocês não vão ser estudados, mas nem a pau O bicho está com... Vamos lá Nossa, João, você dá um dano absurdo, cara Ele está ali, esse curso tem um modificador de menos 80% É 80% ou 60%, não lembro Caralho, para de tacar ela Eu espero os cursos terminar de tacar que eu vejo qual é o modificador Boa Quantos porcento aqui é? Menos 40, eu errei quase o duplo Mas é... Pera, ele está com menos 40% de dano e mesmo assim dá dano para... Esse dano tem um modificador de dano Cadê o dano dele? Por 35 De menos 40, e ainda assim se dá um dano da porra Ah, entendi Caraca Pois é Morre, diabo Morre, diabo Que cura, minha filha Você já veio lascada O que é isso? O cara dá muito dano O que é isso? O cara dá muito dano O cara dá muito dano O cara dá muito dano Ohange Sabe o que é, senta Caraca Não vai fazer.. O cara vai ter dano O cara vai ter dano Esse dano tem dano O vinho de multitudinês abriu, vamos esperar que seja o fim das coisas. Será que eu estou a ação aí? É a habilidade do cara, ele tem essa curinha e uma cura muito boa. Não. Você não tem nada que tire status, porque essa peste aí acho que vai te fuder. Que peste? Não, porque você está encontrando um monte de bicho aqui que está dando blight. Entendeu? É então, eu não tenho nada que tire blight. Nada, nem item. Não, eu esqueci de comprar, eu me preocupei com bleed, pra uma porrada de bandagem e não comprei. Eu esqueci que esse bicho dá esse salvo limitado em você que te... Olá. Olá. E aí? Eu vi que o Jamba estava mal. Não, não veio. Vê e o ataque dele... Mea! Error! Ah... Um só pra frente. Ai Jibin! Olha que bosta! ele não faz nada atrás é morto...morde...merda esse só cura aze...olha nossa ele anda é que eu ando na base do sofrimento o jamba tava bem lascado ele se cura no 10 Merda, ela não pode curar. Vou tentar estudar ele. Restauração. Eu dei regen? É isso? É, cê tá. Da regen pro... Opa! Porro! Boa, Cheetor. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Tá stun ainda, tá porra. Parabéns, Cheetor. Eu gostei da jogada. Podem dizer o contrário, mas eu sei que foi tudo pensado. Tudo planejando, sem dúvida. Ah, pelo menos você não ficou com a doença por enquanto. Sim, eu não peguei a peste ainda. Cheetor, por que você voltou e voltou? Porque o bicho já tava morto. Ele ia tomar danos de bleed pra morrer. Eu tava só gastando tempo pra ver se eu tinha chance de curar mais o meu escadinho. Não, tá entendido. Ele já tava condenado já. Não, o Cheetor não mostrando a tática dele, a estratégia dele. Ih! E o Jjão aí? Jjão. Jjão. Jjão, por incrível que eu perdi, eu levo mais baixo. Ele tá saindo melhor dessa. Jjão. 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 O lanche parece um lanche. Nossa. Não pode pôr pra xjão. Tchau. Xjão, eu gostei. Eu gostei. É um lanche venganaz dele. Meu deus. Que... O xjão. Que bestialidade isso. Gostou né? Oh God. Dá um anime esse daí. Dá um anime? Não sei mano, doideira Nossa, nem me fala Puta que pariu Já volto Nossa Os caras tão focando na Dilmãe que nem o Congresso focou dela Nossa, e peste ainda Puta que pariu Ih, coitada, a Dilmãe vai rogar Aturboada Puta que carai O que ela pegou? Teta Caralho Caraca O congresso Precisa de uma O congresso foi na base do prego A praça dos três poderes Tá precisando de um revitalize Caralho É esse o dano que você dá? Esse é o dano que o João dá É, eu to falando, o leproso é ridículo Cara O Jamba não tá pra trás não Não, assim O Jamba ele é bom Ele é rápido E ele dá Ele dá bleed Ele é bom pra isso Vamos lá A merda eu vou ter que ficar dando comida pra todo turno Ela vai tomar um de dano Ué, a parla inicial é Templário, o leproso O Jamba e a Dilma né Não Ah como Sempre que eu joguei a parla inicial era isso Não, a parla inicial do Titor Foi Templário Nossa, lascou gostoso O Jamba O Jamba, a Vesta O outro eu não lembro Mas não era leproso não Acho que foi Plague Doctor Ah é, ok Eu lembro de jogar sempre com o Templário, o leproso, o Jamba e a Vesta É sempre Vesta Templário O Jamba e... Esqueci o nome Ah não Plague Doctor? E Plague Doctor Ah então eu tô viajando Tem que aparecer o Plague Doctor em primeiro lugar A gente despreza A gente despreza Eu adoro esses vídeos que eles te desprezam Eu adoro esses vídeos que eles te desprezam Eu adoro esses vídeos que eles te desprezam Cura essa porra, pelo amor de Deus Ai de mim Ai de mim Tô de novo, essa é demais Tá triste de dano Pera aí, ele se cura e se auto flagela é isso? Pera aí, ele se cura e se auto flagela é isso? É Fica lindo Fica lindo Fica lindo Olha esse ataque velho Meu Deus O leproso é ignorância Você me vê depois no combo É que eu preciso do setup certo Pra fazer isso Mas o combo do leproso com o Man at Arms Quem que é o Man at Arms? É o velhão Com escudo e uma massa Não é o Bolt Hunter? Não Não O Bolt Hunter tem um escudo e uma machadinha e um E um E um Não é aquilo? Um gancho Não Não lembro do Man at Arms É o cavaleirão lá que tem um escudo e uma massa Você vai ver depois Que ele dá uns bluffs assim fudido É Jester, o leproso, Man at Arms e você vê essa lá atrás Ou O Bruno A cura Ele é do A Jester Caraca Acabou o Jester A ignorância do seu carinho Dezoito Caraca A ignorância do garoto Não 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 E o Marcelo O Neo Marcelo tá começando Opa Que bom Neo Ops É assim Fica difícil O cara vai ficar recitando aí A tabacaria o dia inteiro Pois é Ele queimou sangue Acho que o cheiro do sangue queimado deixa meio perturbado Pera aí gente Pera aí X-Calipso Que erro Não Puta aí fui desprezado Merda Ah, no No Close Destroyed Pois é O que estamos fazendo Não Puta que pariu Toma sangue Eu podia tentar Fui burro Aqui Ah Ué 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 Ok 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 Eles vão tá bem Caramba Filho Caramba Não Não Morto? Hum, quase Não 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 Que bosta Tem que ser É O que é? Tem que ser É Tinha do de aqui? Não Ah Tem que ser É É É É É O que é isso? Ui, já. Hum. O que é isso? 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 É isso? A luz tá chegando sem medo Nossa Uh, virou corajosa Fica pra ela meio que tanto faz ela não é de ataque Cura esse coitado pelo amor de Deus Qual dos? Qual dos fudidos? Nossa, esse é um dos piores chefes que tem Ele não quer ser curado Que depois não seja, filha da puta Quem não quer ser curado? Eu? Por que? Ele tá doido Ele tá doido Isso, isso, eu ia falar pra espunar ele Ixi Roljão Socorro Boa, boa Pra submergir Peguei a proteção Ah, ninguém esquiva E ele se cura, que lindo Maravilha Tenta ensinar ele de novo, Titor É que ele tá com esquiva e você tem tetan Você no ar De 1 13 de dor E agora, o verdadeiro teste O lanche O lanche vai expir É Tentou Será que Marcelo vai morrer? Na verdade ele tem um buff desgraçado Tá indo hein, tá indo Cadê ó, isso aqui eu esqueci de falar Tem esse, além dos status, as resistências comuns Tem a resistência golpe fatal A sua é de 73% Então você tem 73% de chance de resistir a um golpe fatal De não morrer quando você apanha Então chabral neles Marcelo Golpe fatal ele só rola no Death's Door, não é ou não? É, o Death's Door é o golpe fatal Ah é Então você toma qualquer dano que você toma no... qualquer dano Pode ser dano de unzinho De merda Ah sério Ele atacou a Dilmaa hein Vai ser stunado pela filha Eu acho que você tá dando azar porque ele tem baixa resistência de stun e baixa resistência de... Isso é de bleed é Exatamente, olha onde tá essa porra de você ali por onda Vai pra frente Isso, eu vou fazer muita coisa lá atrás Não O João foi procurar a orelha dele e caiu lá atrás Eu vou curar assim porque... Uhul Bom, ele tá com bastante dano de bleed né Tá Eita Eu tô... Essa cura é foda hein cara É Divaço aí hein Qual o debuff que ele dá em você? Ah filha da puta Opa Então ele não tem... ele dá um debuff que você dá menos cura por um tempo Só que você só pode usar essa cura quando você tá com menos de 40% da vida Ah entendi Menos de 34% da vida máxima Se ele não... se ele não... se ele não... se ele não... se ele não se curar e morrer Dois de dano só Mas ele não morreu... mas ele não se curou Eu acho que ele não morreu Ai tem contagem, entendi Minha... Eu não vai morrer Eu acho que ele não vai morrer Eu acho que ele tem que testar Isso me dá muito dano em ele é impressionante Agora Não Morreu Morreu Morreu? Não morreu Não morreu Cura esse pobre coitado vai Cura esse pobre coitado vai O que você tá sangrando ainda cara? Nossa, você falou morreu, eu pensei, é de uma mãe e morreu. Não, não deu muita vida. Oh, yes! Boa! Oh, yes! Eita, ganhou artigo sexual número 1. Tô bem, Gima. O que tá fazendo da vida? Me fala. Não posso falar. Ah, tô bem. Tô bem, né? Alô, Marilene? Eita, já tá 7x1 do São Paulo? Não é. Alô? Alô. Quem fala? O que que é o Brasil e a Alemanha com esse arregaço do feriado americano? Nossa. Tá dando ruim de um jeito. Você não pode voltar a desistir dessa quest, não? Aposto, mas eu tenho medo de ter que fazer ela de novo, não quero. Vou lá! Quem morreu, Titor? Ninguém morreu. Ninguém morreu. Eita. O João agora tá amaldiçoado. Ah, acabou a tela, acabou a quest. Acabou? Boa. Sim. Eu vou voltar pra casa. É, eu acho que o Neo Marcelo não vai mais pra algum... Mandou de jogador rápido, né? Caralho, Titor, você tá realmente fazendo aquele jogo de jogo, mano. Que é uma coisa muito, muito ruim pra mim. É, eu acho que o Neo Marcelo não vai mais pra mim. Pode ser que eu te assisti minhas streams. É verdade. Deixa eu finalizar pra um prediction, né? Ninguém morreu. Ninguém morreu. Eu não ganhei nada. Ninguém perdeu nada. É a vida, né? É a látima da vida, né? Isso aí, João. Parabéns, você ganhou exatamente o que você pagou. E olha ali, ninguém ficou com o Crimson Curse. Exatamente, porra nenhuma. Parabéns pra mim. Muito bem, Titor. É, amiga, pra história desse jogo, Titor, era porrada. Eu gosto das cutscenes, hein. Eu ganhei um negócio muito bom pro... Porra. Um pouco bandido. É um pouco... Suicida, mas é bom. Ganhei pouca grana, hein. Caralho. Dá um 5 mil, tá bom. Vamos lá. Jumbo, hein. Opa. Aqui. Vamos ver. Oh! Puta, tô com fadado. Temos um... Vagabundo do labirinto. Aventureiro de enciada. Compulsivo. Aventureiro de intensa e realizar certas ações. Ah, tá. Vagabundo do Zermos. É o meu, né? É o meu que deu ruim, né? Obcecado por limpeza? Não sei. O que quer dizer? O Jum é obcecado por limpeza? Ah, o X-Jum é um apostador habilidoso. Obcecado por limpeza. Definitivamente esse não sou eu. Eu sou um vagabundo dos ermos e... E... Compulsivo. Bom. Bom, ah... Tira todos os trinkets. E vamos lá. Neo, Marcelo, você vai se fragilar. Porque a única coisa que você pode fazer é pra... Pra limpar estresse. O que faz sentido. Jum, já que você é um bom apostador... Opa, não. Já que você é um bom apostador, você vai apostar. Eu gostei do... Eu gostei do... Somente pela absolvição. Eu... Ele não pode apostar, então você vai... Fazer a putaria. De um mãe, coitado. Eu não sei se eu tiro o seu estresse ou o seu tétano. Tira o tétano, depois tira... Não tem alguma outra vesta aí? Tem. Tem. Qual que o tétano faz? Ele dá menos 5% de precisão e menos 5% de crítico. Eu acho que é bom curar o tétano primeiro, por causa do... Precisão é... É razo... Ela não é tão importante pra ela, porque ela dá... É importante pra ela precisão? Mas tétano não mata. A cura... A cura sempre acerta. Ah, então, mano. Foda-se. Eu vou tirar o... Deixa quieto. Vou tirar o coisa depois, ó. Ah, você não pode beber. Você vai rezar, então. Meditar. Namastê. Você mandou o padre pra cachaçar. Não, pa. É um morador aqui da vila, que ele às vezes ocupa alguns... Alguns lugares. Nossa. Opa, isso é bom. Antiquário. Agora não é muito bom não, mas ele é ótimo pra ganhar dinheiro. Eu adoro Shieldbreaker. Nossa, mas nem no cima do que tiver essa moda. É, Shieldbreaker é destruidora? É. Ela não tem um braço, coitado. Essa Antiquário não lembra nem a Shieldbreaker. Não lembra de nenhuma dúvida. A Shieldbreaker é a DLC. Ela é tipo... Imóvel pra cacete, Blight e ela tá boa. Blight? Ela tá boa. Ela acredita que é possuída por demônios. Eu vou te pegar. Ah, tudo bem. Ela... Coloca aí. Esse aí é o Bruno, aí de mim. Bruno, aí de mim. Acredita que é possuído por demônios. Não, quando ele bate naquela hora da noite, que ele tava vendo, ele fica... Ai de mim. Ou é o título Eu Tenho Amigos? Acho que pode ser. São duas boas opções. Eu quero o seu título Eu Tenho Amigos. Então põe aí. É um Bruno. É um bom Bruno. Meu Deus, mano. Oito a um. Tá, meu mínimo cinco de precisão é foda. Eu vou pegar umas coisas aqui pra comer. É, né? Deixa eu. Jesus. Tudo fica aí. Bom. Ah. Todos estressados, curados. E vamos então. Não tem nada anunciado ainda? Poxa. E aqui começam as missões de nível 3. Não posso entrar ainda. Então por que tem dois negócios? Ah, essas são difíceis, né? É, a missão de nível 3. É aí que o jogo começa de verdade. As missões de nível são facinhas. Meu Deus, então. A gente nível 3 é o negócio... Pega. Quem que você vai levar? Faz uma fácil. Eu não lembro o que era bom pra esse mapa, se era bom. É o dos porcos. Não lembro se era blight, era bom. Bom, eu vou botar você. Você, você, você. É um soldado? Quem vai ser o nosso soldado? O Bruno. A gente faz a parte depois. Aham. Mas é uma parte meio móvel. Que é boa. Mas agora, deixa eu ver um negócio. Eu não lembro se o Zermos era... Era... Se era... Blight ou se era... Doença. Ô, Titor, eu esqueci... Eu não sei se você pegou, mas... Tava de graça na Steam o... Little Nightmares. Ah, tá. Tá, você não pegou, né? Não. É, bleed é bom. Blight é bom nos labilhins. Bom, é... Fungo ou porco? Ou esqueleto? Me diz. Porco. Porco. É o mesmo porco. Ah, não. Só não tem marca. Que tipo. Pessoas que marquem. Você marca. Você também não marca. Era bom ter um bleed. Puta. Ah, o Bruno 300 marca. Ok. É, o Bruno 300 é... Ele... 300 marca. Demo 2 que marca. 2 que dá bola saindo do contra-marcado. Buff. Não sei se esse golpe é bom para o caralho. Retribuição. Isso aqui era bom ele ter, hein? Ah, bom. Bom, vamos ver os nomes agora. Eu acho que o soldado pelo bigodinho pode ser o seu total. O seu total, né? Vou deixar o seu total agora. Agora os outros eu acho bom a gente esperar o João. Ou você dá um... 200. Esse pode ser eu. E o João vai ser a... A Grave Robert. Você viu qual coisa é melhor do que ficar sentado nesse lixo? Tá vendo? Total lixo. É... É... É anímico. Puta que pariu. Eu sou anímico. Parabéns. Qual que vai ser o nome do Mercenário? Não sei. Tem que ser algum... Eu acho que... A outra é uma Ladra de Covas, né? Eu acho que pode ser a Doutora Pirombas. Boa. Ou Mercenário, eu não sei. Pronto. Temos o... Temos o... O Duo aí. Pronto. Agora Mercenário? Pode ser. Deputado total, Luciano Hulk, Doutora Pirombas e Bruno 300. Eu acho justo. Podemos ir com esse time. Então vamos lá. Matar os porcos. Um pouco de sangue. Um pouco de Blight. Isso aqui. Bastante comida. Bastante tocha. Uma chave só. O que mais que falta? É. Acho que tá bom. Né? Ah, isso aqui também. Debuff. Porrada de debuff. E vamos nessa. Se você quiser fazer as predictions, isso talvez de errado. Eba! Mas eu acredito que isso é mais, mais, mais comum. Tipo, se alguém ia ficar louco. É mais comum alguém ficar louco do que morrer. Tira o mundo. Tem que fazer completar 100% das batons. Saco tava... Telefone. É aqui em casa. Ah que pariu. Já começou, hein. O que é que ele me avisou aqui? Pronto. Iniciei o palpit. Se eu tivesse o gancho seria bom. Tá com a peste nele. Opa, que isso? Fez um blim blim blim. Ah, o Roby mandou beats pra você. Olha, olha o Roby. Só existe três delícias aqui. Eu, o Bruno e esse jogo. Boa noite. Mas o Roby, primeiro boa noite. Segundo, qual o Bruno? Porque a gente tem o Bruno 300 e a gente tem o Bruno. Tá aí na tela agora, é o Bruno 300. Então, 2 segundos. Eu gosto. Não, tá aí. João, vai rápido. Vota, João. Vota. Tá acabando. É... Se alguém vai morrer... Não, alguém vai ficar maluco. Tá acabando. Tá maluco, tá acabando. Tá acabando. Tchulei. Eu vou encerrar, porque ninguém votou. Acabei. Errou. Você tá com quanta de vida? 4? Tá morto. Vou fazer outro aqui. Pronto, ó. Iniciei o palpite. Ah, o Bruno modelo de cuecas. É, esse daí ele não está hoje aqui. Pronto. Coloquei aí. Será que alguém vai ficar doidão? O seu total, ele tem pouca cura-se? Não. Ele tem uma decente. Ele é decente em tudo. Esse cara é o seu total? É. A gente tem o seu total, o... O Luciano Huck e a Doutora Pirombas. No time. O G1. Não. Não, fica doente. Ah, mano. Sério? Seu total tá quase ficando louco, hein? Mas a questão é, seu total sempre foi louco. Gancho, papai. Gancho, um de dois. Caralho. Luciano Huck aí. Você tá bem, Doutora? Eu não tô nada bem. Isso aqui tá tudo errado. Essas porra não acerta. Olha que filha da puta. Vamos dar uma cura boa. Morre. Gancho, papai. Gancho, um de dois. Caralho, quanto dano. Isso. Obrigado, seu total. Porque alguém aqui não tá afim de matar. Olha, seu total. Ui, a boa. Seu total desceu a... Morning Star ali. Tem bastante defesa contra peste. Light peste. Merda. Papai. Caralho, Doutora Pirombas. É, tá fulgida já. Tá, mas matou. Vai, Luciano Huck. Oh, merda. A carne não tá totalmente cozida aqui. Ele pegou Tênia. Parabéns, Luciano Huck. Eu vou jogar fora, Luciano Huck. Ele é muito bom. Tênia. Por que Luciano Huck, mano? Eu não sei. A gente tava sem ideias. Vai, Doutora Pirombas. Eu não posso usar comida pra curar, porque tem alguém que come o dobro do que comeria. Porque tem Tênia. Tem umbriga. Comer carne crua de porco. Mas aí... Aí foi... Esse é um dos bichos mais horríveis que tem no jogo, né? Eles são feios. Mas aí é culpa do Luciano Huck. Ele teve estudo e instrução pra saber que ele não pode comer carne de porco que tá largada, assim. Na ponta. Na ponta. Iá! Mano, sério? Você não matou? Vai, mata. Eu gosto que o ataque é tipo... Toma aí, ó. Um dedinho. É. É ele, hein. Ó ele! Ó ele! Meu Deus, seu total é... Torre de grana, meu cura. Eu sou total... Eu adoro essa classe. Vomitar. Fica, toma dota. Ó, doutora Pirópolis. Se alguém apostou que vai ficar louco, acho que ganhou. Não, não... Vamos sem cura agora, que gostoso. É, eu tinha que ter trazido o Bleed pra cá, não o Blight. É... Isso não vai dar ruim. Ah, já abandonou a missão agora, tio. Não. Fugir jamais. Eu o quê? Fiera. Esse é fera humanitão? É ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Vamos, peraí. Ah! Não vou nem falar nada. Eu gosto que o Luciano Hulk, ele vai direto dessa... Dessa dungeon pra casa. Ele vai. Ele vai. Pobre Luciano Hulk. A gente tá bem, Titor. Diferente do... Titor. A gente tá bem, Rob. Diferente dos personagens aí da dungeon. É, e você... É lógico, porque ele... Olha, eu quero que se foda, se você não é Hulk. Eu vou matar. Chamei, chamei. Acontece. Às vezes a gente erro o nome. Não dá pra reembolsar o Sup. Não dá. Nem os beats. Ah, o Titor é... Meu Deus do céu! Meu Deus, o Luciano Hulk é o... Ele tá paranoico. Ele tem teira, evoluir e a peste negra. Gostei, gostei. A peste. A determinação do Luciano Hulk é testada. Lata velha! Lata velha! Vou fazer aí um carro pra você, que a maçaneta vai ser um passador de massa corrida. Meu Deus. A Luciano Hulk é realmente paranoica. O fantasma do comunismo atacou o Luciano Hulk. E o Rob, o Titor, ele não abandona mais jogos, tá? Ele agora mudou. Ele abandona streams. É, é, é merda. Qual que é o... Isso aí, eu já falo. O Titor abandonou novamente a stream ligada, é, pois é. Preciso uma merda, por favor. Isso aí, né? E tem... Obviamente vai... Ah, resistiu? Ok. Lata. E o seu, isso aí que tá fadado ao fracasso. Deixa... Volta pra casa. Nha. Vou levando até onde dá. Informação original. Vou deixar a tocha abaixo, pra todo mundo ficar fudido mesmo. Vou queimar livro. Vai matar todo mundo. Mas é que o Bruno 300 é bom, não dá pra gastar ele assim. Eita, leu o Olavo de Carvalho, seu total. Egoísta. Tá que pariu. Eita, leu o Olavo de Carvalho. Vai, 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 vai. Ah, pegou os caras surpresas. Vá, vai, vai, vai. Mas que merguinha. Perreguinha. Eita, ele não aceitou? Não, ele recusou o... Porque ele é paranoico? É. Ele acha que... Os amigos tá tudo praindo aí. Ele tá aqui, beijos. Bom, eu acho que a gente já... Quando... Já pode fazer outra prediction, né? Vai ser ver se alguém vai morrer. É, então. Porque essa prediction já acabou. Já teve gente ficando... Ah, eu perdi, né? Eu perdi. Tomei no cu. É... Não, alguém vai ficar doidão nessa missão? Sim, você... Você ganhou. Mas você perdeu dinheiro. Aham. Então, ok. Oia! Não, eu vou fazer uma POA agora. Merda. Merda. Tudo errado, Marcelo. Tudo errado. Bom. Ih. Ok. Ahn... Vai. Merda. Pronto. Emiciei a enquete. Tá aqui, luz. Pariu, viu? Mas é a enquete, então não vai dar dinheiro pra ninguém. Tá deixando todo mundo pra taça. Como é que é lá o... 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 Aquela... Aquele diálogo lá do alto da compadecida? Ou... Como é que é? Ou promessa desgracenta? Como é que é? Como é que é? Eu esqueci. Também não lembro. Eu não lembro. É isso? Pera aí. Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. É muito bom, cara. Ó, eu já votei aqui no meu... Na pô, hein. Au. Eu acho que o Bruno 300 vai ser o primeiro a morrer. Eu acho que o Luciano Hulk não tem como esse cara ficar vivo. É por isso que ele vai desafiar todas as probabilidades. Pera que pariu. É, e o Rob falou que ele tinha um bandit que virou masoquista e no turno dele o corno se esfaqueou. Você sabia que esse filme é o filme, eu acho que é o filme mais bem com a maior nota do Letterboxd? Nossa, sério? É. Maior do que Cidade de Deus e... E... Matsuía. Não. Qualquer um outro. Marcelo, o Letterboxd não é BR, mano. É isso que eu tô querendo dizer. E tem o alto da... Tem, tem. Mano, tem um filme de 1930 da Rússia, mano. Ah. Nossa, e tem mais nota do que o La Mi De Mon Ami, o melhor filme já feito? Mano, tem mais ou menos. Eu acho que ele tem mais nota do que, tipo, esses gigantescos, tipo... É, o La Land of Mecânica, ou o Fiction. Podridão cinza, o que é isso? Caramba. Que vovô. Que que... Que que faz uma podridão cinza? Puta que pariu, velho. O seu total está inútil. Ó, a solução do Hulk, mesmo com a peste negra, consegue matar os bichos. Eu não sei se eu dou uma promoção pra ele ou não. O total... Mano, ele é bom pra dar buff, mas ele não dá muito dano, né? Não, ele... Ele é bom. Não, eu sei que ele é bom, mas eu lembro que você falava, mano, usa, usa, usa ele. Eu ficava, tá, mas ele não tá dando dano nenhum. Ele não é de muito dano. Ah. Você tem que colocar o outro cara, e tipo, o... Você falou lá, o leproso, ou sei lá quem mais. Eu acho, eu tô achando, tá, que o seu total, depois dessa aí, ele vai voltar direto pro ferroviário. E... Falou assim, nunca mais eu me aventuro em outra profissão. Falei ferroviário, Marcelo? Você desistiu da sua... Da sua strain? Olha só quem tá falando, né, de desistir de strain, mas enfim. Não, não. Não, não, não desisti, não. Eu... Eu vou finalizar essa temporada, e... E depois eu vou simular a maioria dos jogos na próxima temporada, e só jogar os mais importantes. É, o Rob falou, Cine Hollywood e o Homem que Desafiou o Diabo. O Homem que Desafiou o Diabo, eu acho que eu conheço, não sei se eu vi, mas eu conheço. Agora o Cine Hollywood, eu não conheço, não. Cine Hollywood não era, tipo, uma... Uma série da Globo? Ah, eu já não sei. Acho que é, não lembro. O Homem que Desafiou o Diabo, mas não lembro, cara. E, por exemplo, ele tá paranoico também. É, eu adoro aqui, ele bota a caveirinha na cabeça. Paranoico também. É, bom, é bem o Bruno. Ele saiu, ele entrou e saiu, inclusive. Yeah. Não fala no Diabo que o Diabo aparece. Oh yeah. Muito bem. Mas eu vou jogar assim, ô, João. Vou jogar assim. Eu só fiquei, eu só tava numa... Numa... Eu tô numa vibe meio, tipo, não quero streamar alguns dias. Já faz uma semana. Não, eu te entendo, pessoal. Eu te entendo. Eu também. Eu vou terminar o Black Mesa. Eu vou terminar o Black Mesa. Não, é que assim, seria muita cafajestagem da minha parte. Eu tá no episódio 27 da stream e simplesmente largar. Sabe? Eu vou terminar. É que eu não quero estender muito mais. Então eu vou terminar essa temporada na série A. Se a gente ganhar, ganhou. Se não ganhar, na outra temporada eu vou simular a maioria dos jogos. Só vou jogar quando for, tipo, duelo direto. Que aí vai bem mais rápido a temporada. Então... Marcelo, por que você não, tipo, joga só mais nessa temporada e acaba? Independente do que acontecer. Pode ser também, pode ser. É que vai ter o epílogo, né, da série. Que é eu vou vender todos nós. E vou ver e, tipo, vou simular até... Pô, tudo bem, é, tudo bem. Até ver onde a gente... Como que a gente vai ficar. Eu dou dois centavos pelo título. Olha, o Real Madrid tava dando 88 milhões. Uuuh! Não é dinheiro de verdade. Eu tô todo dinheiro de verdade. Eu dou cinco reais pelo título. Olha, ele aumentou de dois centavos pra cinco reais. Não, mentira, dois, doze. Doze? Olha, dois, dois, dois. Caramba, tá aumentando exponencialmente. Quem dá mais? É que ele tá pagando em Bitcoin, entendeu? Ah, em Dogecoin? Mas eu tenho que mandar ele pra minha casa. Quando eu ganhar. Eita. Que doença. Que doença o Luciano Huck vai pegar agora? Qual que vai ser a próxima? Liberalismo econômico. Lata velha. SCORBUTO! Ah, SCORBUTO! Caralho, parabéns. Parabéns. Você tá destruindo o... Ah, ele trocou. Ele trocou o quê? Ele trocou o quê? Ele trocou a Tenia pro SCORBUTO. Nossa. Que desgraça. O cara tá jogando sozinho aí. Puta, que pariu. Você sabe o que você faz? Você tira o Luciano Huck e escreve Ozzy Osborne. Ele vai morrer daqui a pouco. Olha o stress dele. Você atacou o cadáver. Muito bem. O único que tá saindo bem nessa porra é a doutora Pirombas. Oh, doutora Pirombas. Cuidado, o doutorado faz bem pra saúde mental. Não, ela não tem o doutorado. Ela nasceu doutorado. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário, gente. Se eu não faz bem, não, mano. Vai, vai sim. Oh, deve fazer, não. Ó, vamos botar nela aí. Não gosto disso. É normal, doutora Pirombas. Pior que tá lembrando um pouco. A doutora Pirombas, ela também tinha um chapéuzão, né? Tinha. Tudo bem que ela não andava com uma adaga, né? No meio do campo. Ela também não era ladra de covas, mas assim. Ah, pode ser. Doutora Pirombas, treinadora na Alemanha e ladra de covas. E de noite, que é viciada no quê, Titor? Derigador no estômago? Peraí, Luciano ganhou mais alguma coisa? Embrune no estômago. Deus do céu. Ataque do coração. Deus do céu, Luciano Hulk. Ele tá pagando todos os pecados. Olha, apesar dos pesares de se falar que o Hulk é resiliente, hein, mano. O capitalismo faz bem pra população pobre. O cara, o cara, o cara, o cara é resiliente, não dá pra falar nada, né? Tá vivo ainda. Olha. Atravou. Peraí, ele tá curando, tá se curando como? Não, não, não. Tá comendo. Ah. Ah, recebi e-mail do trabalho. Pariu, Luciano Hulk. E vai ter outro ataque do Curanas. Luciano Hulk, ele... Né? Né? Tênia! A Doutora Piromas tá com tênia. Eita, a Doutora Piromas, a senhora... E ela virou masoquista. Ah, que lindo. Tá, isso daí já é mais do perfil dela. Viu o BDSM. Ah, é, não sabia. Não sabia. O que que era do perfil dela? Não, tô falando do Robin aqui, que ele falou que o Cine Hollywood era um filme que a Globo pegou e fez uma série. Tosse embutu lá, viu, seu total. A gente pode fazer uma stream de Cine Hollywood. Mentira. Oi, Doutora Sumida. Tosse... Peraí, eu... Pelo amor de Deus, aí é que cruzou. O seu total tá com Covid. Boa, melhor que o pobrezinho que tá com peste negra. Meu Deus! Ele olhou e falou, eu não quero saber, Deus. Não fala com bandeirantes. Eita, seu total, comeu muito bacon, né? Seu total, seu sapato. Meu Deus! Peraí, ele tava bem e... Ele morreu, seu total morreu. Já era. Morreu? Ah, seu total. Acabou a série de filmar. Acabou. A gente perguntou uma coisa, ele não tava com a vida cheia, é isso? Ele... Ele perdeu, ele... Ficou com zero de vida e tomou um ataque do coração. Boa, agora ele é pilética. Caraca, Doutora, o que você fez com essa... Você vai matar o Bruno 300. Mandei um F no chat pro seu total. Pô, mantei o seu total. O que faz aí, pilético? Mais velocidade? Pelo menos tem mais velocidade. Fica stealth. Deixa os outros se fuderem. Eu acho engraçado que você não trouxe o único personagem que ia se beneficiar de tudo isso. Que é o Marcelo. É o Neo Marcelo. É. Eu vou conseguir. Luciano Hulk mais um F aí. Conseguiu? Ele matou. Vixe. Titor, depois desse é melhor voltar. Se você sobreviver a esse... Dá pra fugir da... 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 Quero ver até onde ele... Puta, morreu. O Bruno 300 também morreu. Eeei... Ele vai morrer não. Ele tá com doença debilitante. Meu Deus do céu. Ataque do coração. Que... Que bom. Que bom, né? Olha a Duff crítica, mano. Deu uma peste. Se cura, pelo amor de Deus. Olha a minha. Você não pode deixar esses dois morrer, hein, Titor. Eu vou jogar eles fora. Por que? Coitado do Titor, digamos, já perdeu a série dela. Perdeu tudo. Vive de ano final. Perdeu. É, exatamente. Vive de ano final. Saquear, saquear. Tumba. A cada hora. Eeeh. Adeus do Seno Hulk. Também do Seno Hulk. Se ele não morresse na... Na expedição, ele ia morrer de doença, né? Por quê? Ah, o moço. Agora você é resistente à doença, lógico. Pronto. Anticorpo. Ia ser muito bom se eu... Ah, aí, ó. Doutora Pirombas. Necrofila. Digo, necromania. É... Seu Total foi e falou assim... Eu preciso de um trocado extra aí, porque não estão me pagando bem no Ferroviário. Foi lá e morreu. Acabou a série. Vai dispensar, Doutora Pirombas. Bom, o Bruno 3000, eu quase certeza que eu vou dispensar. Não, ele é bom, na verdade. Mas aí tá com peste negra e... E... Os dois tão com muita doença. Doenças ruins pra ele. Mas não dá pra curar? Pardon. Tito, sabe o que você faz? Você se livra do Bruno 300 e recruta o Bruno 3000. Pois é, é uma boa. 301. Ou então, se o Bruno... O próximo Bruno for ruim, você vira Bruno 200. Vamos ver o que vai ser o Bruno. Ou Bruno 150. Bom, é... E... 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 Abandona tudo, eu gostei. Então, eu vou pegar... Então, eu vou pegar... Eu vou pegar esse cachorreiro aqui. Nossa, eu tô com um delay bem considerável, viu mano? Chega. Eu não sei por que tá travando um pouco a minha... Ah, aqui tá com um delay, mas não... Eu vi você acabar de pegar o Júbert. Ah, agora eu peguei, é. Eu vi o Júbert já vai. Bom, onde vamos? Não quero, não quero, não quero por... Relaxa. Hum... Eu vou ter isso, eu não consigo. Ruínas. Coloca um desses... Desses novos aí que você pegou, Tito, de Lulu Santos. Lulu Santos. Lulu Santos. A gente vai matar todas as celebridades do Brasil. Eu vou mandar umas ruínas nessa média. Não, isso é um insurgency. É, isso é verdade. Mas lá são... Hum... Tô travando. Que que tá travando essa porra? Não sei. Mano, eu tô com a mão coçando pra... Pra formatar meu computador, velho. E o que te entende? É... Tem que fazer backup. Ah, tá. Não, eu te entendo. Não saco. Ah, lógico. Tá, tá, tá... Tá atualizando o computador. Lindo. As coisas importantes, eu tenho já com backup. Só que... Sem backup. Entendi. É... Confia, confia. Eu aprendi uma coisa durante a minha vida que é... Tem alguns arquivos, principalmente fotos. É verdade, tem isso. Não, Rob, presta atenção porque a gente aprendeu isso. Quer dizer, o Marcelo aprendeu isso com um mestre. O mestre da informática. É, o mestre da informática me falou que assim... É, tem fotos em 32 bits que não abrem em 64 bits. Tá, foto celular, assim, que eu só deixei no HD. E aí, é por isso que... Quando ele formatou, ele simplesmente pagou todas as fotos da minha família de 2016 pra trás. Não, 2016, desculpa. 2014 pra trás. É hora de você brilhar. Realmente. Você vai também? Eu vou... Mas eu tava... Eu não sei, eu vou ver. É que sou de pensar que eu vou ter que baixar tudo de novo. Nossa, que preguiça. Mas, cara, a cada vez que a Microsoft manda um update pro Windows, meu computador fica, tipo, um mês. Xarope. Um mês e xarope. Essa é uma das razões do que eu parei de streamar, mano. Eu não consigo jogar nada, mano. E streamar ao mesmo tempo, sabe? Aham. Peraí, esse é o Bruno? Esse é o original. Peraí que caiu a minha. Agora? Aí, a roga. Tá, então. Esse é o Bruno. Eu vou... É, esse é o Bruno Bruno. Vamos lá. Quem vai ser aqui? E a... É, então. E a... É que a doutora Pirombas, ela teve que amputar um braço por causa do tétano. Quem vai ser a... Ah, essa é a Pirombas? Esse não era o... Revive da doutora Pirombas? Esse... Que que eu falei que era pra fazer esse daí? Não lembro. Mas pode ser a doutora Pirombas, Renew, depois da Tênia. Perdeu um braço. É que ela é tão viciada naquilo lá que o título falou que ela teve que... Perdeu. Perdeu. Que horror. Horror. Você que começou com essa putaria. Agora que você segura. Até a pachorra de faladinha. Agora. Para essas ruínas. Shhh. Vamos lá. Você usa Linux, Rob? Nunca entendi quais são as vantagens do Linux. Ainda deve ser grátis. Linux é uma grande vantagem, na verdade. Mas já? Oxe, eu já não saio? Não, era o Bruno. A vantagem é ser trouxa? Não é um sistema que ninguém entende. Eita, todo mundo já tá tomando tiro. Pois é. Ah, esquivou mesmo com menos esquiva. Se fodeu. Não apresenta essa vantagem. Dê-lhes não um quarto. Eu gosto que o cadáver de humano é tipo, parece uma pilha de carne. Não dá pra entender, né? A sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Ah, é. Ah, é. Ah, a doutora Pirombas é... É boa a doutora Pirombas, com isso que é. A única sobrevivente, ela se rebelou com o mundo. A única sobrevivente, ela se rebelou com o mundo. Pra você ver aí. Temos Titor, Jão, doutora Pirombas e o Bruno... Renew. É o Bruno convertido. O Bruno convertido é musical? Não. É? Dá uma olhada lá. Oi? Ah, é. Ele é musical. Que é muito bom, na verdade. Que dungeon gigantesimo, viu? É, é tamanho médio. Tem um pouco mais de ó. Que salas. Que gosto. Que escala escala parece que está feita em evitar a passagem. X galipção. Caralho, outra. Vai ficar sem daqui a pouco. Não! O confessionário é o Bruno. O Bruno convertido tem que ir pro confessionário. É. Mas ele... Saiu perturbado. Não gostou do que ele falar. não gostou da resposta do padre pra época de olha, salas secretas ninguém é bom de desarmar isso aqui pô, você tinha 70% de chance de desarmar e eu já sei o spoiler é, Jão que isso, Jão por que? oi, oi, oi Eita, ó, o Jaão é muito bom, né? Eu adoro o Pregdor aqui, é que ele é bem situacional, assim, eu acho Que bosta Vou stunar o time inteiro Isso, pronto Yes Isso que eu gosto Eita, Titor, será que você vai ser outro doido? Não, acho que eu, mas o Bruno convertido, não Tá com o cara que o Bruno convertido pode virar o novo doidinho Um momento de abatemento Confidência surge quando o inimigo caiu Alô? 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 Olá Pô, gostei, ela, a Pirombas agora tem uma lança É, a Pirombas tá mó boa Usar o Guapai, pegou uma lança Use Linux Mano, eu, eu, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou usuário padrão, mano Eu só no trabalho, quando eu trabalhava eu usava umas coisas mais diferentes, mas, mano Eu sou bom e preguiçoso com esse tipo de coisa Tem um canal que eu assisto O cara é tipo, o cara conserta uma, o cara manja pra cacete de TI, tá ligado? Também de consertar Os equipamentos de eletro, eletrônico, anti-gás e tal, os cara manja pra cacete de eletrônica, né? E o cara, o cara é um, é um fiel seguidor do Linux Ele sempre fala, não deixa eu fazer isso aqui no Linux, ele abre um prompt assim, teoricamente um prompt, né? Aí começa a escrever umas coisas e eu fico, hã? E ele fala, não, isso aqui é tão fácil, tão mais fácil, por causa do Linux é tão mais fácil Quem que é? O LGR? Quem que é? Quem que é? O que é? Quem faz isso? É um youtuber que eu assisto Se chama, se chama, se chama, oh Deus Se chama? Não, é, eu descobri pelo LGR É, na verdade não Apareceu no meu recomendado numa época Se chama TecTangent Tangentes da Teca TecTangent Ele fez um vídeo Uns dois, três anos atrás Onde ele criou uma máquina De Windows 98 Tipo, New World Stock, tá ligado? Tudo coisa que ficou parada durante muito tempo Só que tava nova Ficou parada E aí O canal dele bombou Aí eu conheci o canal dele e fiquei, uau Esse cara é foda Mano, teve um dia que eu assisti Ele, tipo, tirando a solda e ressoldando um monte de capacitura numa placa mãe Eu fiquei, por que que eu assisti isso, mano? O que é? O que é? O que é legal? O cara vai de um pra caramba Isso, a graninha aqui também é peixe pequeno, meu filho Três móveis, três móveis, três móveis, quinhentos cada pedra dessa Tem indistro que nem preciso usar terminados no modo gráfico Os livros são chatos e desinteressantes aí É que mano, eu não faço nada, tá ligado? Foi o que eu falei Como eu sou usuário comum em casa Eu não preciso de usar Linux, tá ligado? E querendo ou não, o formato é Windows, né? Por que que você vai ir contra se você não tem uma vantagem? Pra mim não tem vantagem nenhuma, entendeu? Eu não entendo nada do que vocês falam Você acha que eu entendo também, Titor? Eu entendo assim de galhofa, tá ligado? Eu não entendo, eu realmente não entendo nada Essa caveira significa prerigo Entenderam bem? Prerigo Ah, o Rob falou aí que ele começou por querer um sistema mais leve pra reviver um Node Reviveu e serviu por um tempo Ah, boa Legal Eu tenho que reviver o meu antigo notebook, tem 11 anos a criança Caraca É que tipo, é a mesma coisa do... Ah, a... O... 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 O Pastor O David O... Oh, Lória O... O Bolsonarista Sonso fez gol, hei o bolsonarista sonso fez gol o felipe melo o diego souza não lemar porra você viu qual que vai ser a a a manifestação deles o que eles vão fazer um post coordenado na internet a nossa sério que coisa né vai realmente afetar os milhões de reais que eles ganham na que eles falaram que eles fomos eu adorei eu adorei é muito bosta né que que eu te falei mano que eu te falei que ia acontecer acontecer exatamente o que eu falei que ia acontecer esperar posicionamento político do jogador é mano é querer sei lá acreditar em licor é não concordo com você eu fui muito precipitado eu vi que você falou no twitter eu acho legal a tua esperança do tipo a será que vai me dar orgulho não sei o que é um papo assim mas é isso aí é que ele só tá aqui é tudo bem é que eles soltaram hoje essa notícia que depois da do jogo eles vão soltar uma nota de repúdio e eu falei caralho os caras com risco rodrigo maia é exatamente é exatamente 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 e aí e tá boa essa parte em pois é não é também tô achando foi gostei dela dessa doutora pirombas aí ela é sensacional qual que é a dela ela é ela dá dano contra a armadura a armadura termos de proteção ignora a proteção da blight é bem móvel tudo quase todos ataques dele te jogam pra lá e pra cá e tem isso aqui que te te dá invulnerabilidade ao próximo ataque que você recebe ela é dps então mas também tem é é um dps bem doido e aí 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 o cara e se pintador e aí o cara e aí Eu estou assistindo um filme do Control, que é a história do Ian Curtis, o vocalista do George Vision, que se suicidou, e porra né, George Vision, eu já sou fã, tá ligado? E aí pô, estou numa vibe de George Vision, fui tocar, escutei um monte de música que eu já não conhecia, mas sei lá, acabei conhecendo mais ainda. Tudo isso só pra falar que eu fui ver um cover aqui de uma música chamada Amin's to an end, do George Vision, e o cara tem uma jaguar com escudo de leopardo. Sabe aquele padrão de leopardo, de oncinha? Show. Bonito, né? Sem críticas, mas pô, não é feio, velho. Meu sério, dá uma olhada. Sem sacanagem, olha isso. Tudo bem que ele tá combinando e tal, pô, feio, mano. Nossa, que bagulho horrível. É, né, mano? Muito bem, mano. Gostei. Mas tá na cara que ele gosta do coisa, né? Do padrão, né? Mas enfim, era só isso que eu queria falar mesmo. O meu vídeo é foda. Eu gostei que o Bruno pode rezar. Ele pode. O que que gasta quando você faz o acampamento, Titor? Um... uma tendinha. Mas nada, tipo, só isso, só. É, só isso. Mas tem que comprar, né? Não, ele já começa com... Ah, já vem? Toda quest acima de pequeno é... Ah, não lembrava. Sobre... sobre o carro. É como diria meu avô. Gosto de não saber o que é o seu. É, exatamente. Que carro? Não foi carro, eu falei guitarra, mas tudo bem. Ah, não. Jaguari, tá. Dela guitarra é chamada Jaguari, desculpa. Ou... Ou... Esqueci... A Doutora Piromba tem... Tem pesadelo. Hummm... E isso é bom? Não. What? Que que é isso, mano? Nunca vi isso. Eu também não. Quer dizer, eu não conheço nada do jogo, então obviamente eu não teria visto nada de qualquer jeito, mano. Hummm... Eu me esqueço disso, mano. Ai, ela recebe vinte de estresse a cada turno. Meu Deus! É. Não tem nada que passe furtividade, nada. Mas o que é que ela é? Ela é... Tipo, é... É trait isso? É especial do personagem. A última backstory dela. Ah! Tchim! É! Tá com a peste. Não tem nada que tire. Não. Não. Ele dá... Nossa, a cobrinha aí dá um contra-ataque? Dá um counter aí? Sim, ela tá com um riposte. Isso é coisa de DLC? Ah, é de DLC. É. É desse personagem aqui. A questão que fica é... A versão que eu peguei de graça da Epic tem a DLC. Não sei. Provavelmente não. Não. Talvez eu jogue esse jogo sozinho. De noite. Não. 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 Qual que é o nome lá do Crocodilo? Crocodilão? É esquecido. Crocodilo. Aqui. O nome dele é cocodielo. Ah, sempre tem umas coisas boas com essa treta. Ah, é. Tem essa cama da Edge que eu posso usar pra ganhar uma proteção. Oh, o Robby tá te cutucando aí, Joel. Eu? Você responda pra ele. Tá cutucando o Joel ou não? Tá me cutucando. Vocês dois ao mesmo tempo. Ele conseguiu, ó. Dois pelo preço de um. O que que... Desistir de tudo? Como assim? É isso? Tô... 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 Ah, mano. Eu pra desistir de jogo, não preciso do... Não preciso nem duas vezes, mano. E não me sinto mal também. Mano, a moral é que... Eu não jogo mais, cara. Eu não jogo mais! Eu não jogo mais nada, cara. Eu não jogo mais! Eu não jogo mais nada. Jijito, João. Não tenho mais potência, mano. Olha a quanta grana eu vou ganhar. Olha. Só se prepara. Pau! Rapaz. Vou te falar que... Você fez aí o meu ano de salário. Tu sou cinzento. Que é isso? Ele também é cinzento. Cinzento? Com ciência pesada. Eu não sei o que isso faz. Olha aí. Vocês dois são... Só... Só trait positivo, né? Que bom. Tá uma coisa boa. Toda a minha vida... Toda a minha vida... Eu pude sentir uma insistência... Que grana no meio da minha mente. Foi uma grana... Uma grana... Uma grana... Que não poderia ser... Nenhuma... Nenhuma... Outro Marcelo... Pego? Será? Acho que não, hein? Que esse... Butchers não sei o que... Curse... É um multiplayer. Ahn... Joga aí em multiplayer, Tito. Não. Aqui ó. Por que não? Não tem nem personagem pra todo mundo escolher. Porra, porra... Ah, ele tem esse combi que eu acho muito legal. De... De Capum e... E... Caracopato. Que? É. É o quê? Eu entendi também. É o... De Capum e Caracopato. Cap... É isso aí. Isso aí, tá bom. Tito beletriz. Gostei dele. Não! Pega ele. Muito bem. Era ele? Persistente. Traitos de escritor para um rogue. Vê. O que será? Eu preciso de... De papelzinho. Onde é que eu pego papelzinho? Uh, chefe! Ainda não. Cruzado? Ah, esse aí tem pro Marcelo. Muito obrigado. Eu vou no labirinto de novo, mas dessa vez eu faço... Direito. No labirinto é bom. O Neo Marcelo. O Neo Marcelo. Aqui na frente. Eu não quero usar muito o Djama porque... Ele vai upar, daqui a pouco vai ficar level 3. Opa. Tem o Neo Marcelo e o Marcelo então vai ter no time. Ok. O Neo Marcelo e o Marcelo. E... The Neo Marcelo. Vai ser o Jubete então. Vai ser um time só de Marcelo. Um time só de Marcelo. Um time só de Marcelo tende ao fracasso. O Rob falou que dá pra fazer trade. Dá pra trocar escudo por papel. Ah, sim. Mas... Ah, eu tenho bastante escudo. Calma aí. Vamos resolver isso hoje já. Até que eu preciso. Oito. Pode ser aqui também. Vejo você. No final, todo plano depende de um armário forte. E um ferro temperado. Ah, precisa do armeiro. O armeiro me lembra o jogador do palmeiro. Vamos ver então. Ah, level 2. Foi de broma do que imaginei. Mas tudo bem. Vamos ver se... O que que tá acontecendo aí? De o Marcelo? Entendi. Vai ser de o Marcelo, o Marcelo, o X Marcelo e o Neo Marcelo. Isso aí. Pô, Títero, eu sei que você gosta do Marcelo, mas também não precisa ser tanto assim, né mano? E nós? Eu só tenho um. Vai ser um time só de Marcelo. Ok. Eu sinto muito, João. Sinto muito. Eu preciso de muitos personagens porque todos os meus são suscetíveis à morte. Ok. Isso de certa forma é verdade. Então, peraí, é a de o Marcelo, o Marcelo, o X Marcelo e o Neo Marcelo? Isso. Ah, ok. Ok. Qual será a melhor forma de mim mesmo? Definitivamente não é aquela que come queijo verde. Essa daí é a que tá com irritação estomacal ali, a de o Marcelo. Talvez o campeão dos Marcelo? Esse era uma versão patética, confesso. É, a melhor forma de mim é que não existe, Robby, por enquanto. É, é, eu gosto, eu gostava daquela, da, 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 da versão do Marcelo Ctesme. Por quê? É, o Marcelo que não comia, que já bebia cerveja e comia valida. E eu ficava com, mano, eu ficava pro par... Tô rindo agora de desespero, mano. Eu ficava, caralho, Marcelo, cê tá bem, cara. Não morri. Tô rindo até hoje. É, mano, se você não morreu naquela época... Pois é, cheguei no... Eu experimentei os dois universos de morar fora de casa. Morar num cubículo fudido, sem comer porra nenhuma, só bebendo. E morar numa casa agradável, de frente ao mar. Que coisa, né? A diferença é que eu não pranzava com o Danilo, né? É... Ai, Deus. É, sempre que eu lembro daquela época, eu sempre, tipo, sinto um calor, assim. Porque era sempre, meu Deus do céu, muito calor. Parece que foi... 2015 foi um ano, assim, muito quente. Não, o que você tem que lembrar daquele ano... Foi 2015 nessa época. Foi 2015. É que a minha casa era o melhor tipo de casa possível. Que no calor ficava muito quente e no frio ficava muito frio. Mano, eu lembro de pular antes na sua casa, antes de ir pra aula, e o Bruno tava deitado. E, mano, ele chegava ensopado, porque, né, circular. Aí ele tava na sua casa e falava, meu Deus do céu, eu não saí de circular. Você lembra quando vocês foram dormir lá em casa? Eu não durmo... Não, peraí. Você não dormiu, você ficou a noite toda jogando. Mas... Cara, eu não lembro disso. Você ficou jogando de madrugada. Foi quando o Leandro tava mal. Mas a gente não saiu, tipo... Foi nesse dia? A gente encontrou... A gente... Eu chamei o Le, a gente foi pra aula, a gente ficou bebendo lá na frente da Fife Lash. Depois a gente foi lá pra casa. Aí a gente pediu uma pizza, comeu e aí todo mundo dormiu lá. Posso falar? Eu lembro até hoje dessa pizza, mano. Puta que pizza boa. Você gostou? Nossa, que torcada, você não tá ligado, mano. Era massa folhada, alguma parada assim, né? Não, era... Chama claradélfia, o sabor, que era com green cheese. Não, mas era... A massa era diferente, Marcelo. E eu lembro que tinha uma de brócolis. É, a gente pediu de brócolis, isso. Era onde eu... Era onde eu pedi a pizza com o Danilo lá. Nossa, aquela pizza era ridícula de boa, mano. Meu Deus. Era assim. E aí a gente todo mundo dormiu e você... Você... Eu acordei de noite e você tava jogando no meu notebook. Ah... Cara, eu lembro assim, vagamente disso. Na minha melhor mesa gamer. Ai, você tava jogando? Ai, caraca, eu tava jogando paladins. Tava. Porra. Boa, mano. Eu lembro que eu falei... Bruno, joga... Joga com o jac... Tinha o personagem do jacaré, né? Que ele... Eu lembro que ele me assustou... O jacaré, 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 jacaré. A phara, a phara réptil, né? Mano, foi... Nossa, cara, meu Deus. Foi um momento sublime. Ah, mas foi legal, cara. Foi um rolo legal. Foi, o Lee ficou super animado e tal. Ele tava bem mal, né? Então, pra mim... Pra mim, só... Só dele ter ficado feliz aquele dia, já valeu a pena, já. Tá vendo? Tá vendo? Memórias, memórias. É... Foi um bom dia. Foi um bom... Foi... Foi legal. Acho que foi uma... Se eu bem me lembro, foi uma sexta-feira. Você lembra assim ou você tava junto, seu safado? Sim. O Bruno colocou no chat aí que ele não lembra. Você dormiu comigo, Bruno. Você tava lá, Bruno. Que eu lembro. Dormiu... Eu e você na minha cama, ô? Não lembra. Safado. Lógico que não, acho. Ah... Dessa vez eu não vou comer. Na hora pede caríssimo, mas agora de lembrar não lembro. Você dorm... Quem que dormiu comigo? Ninguém. Não fui eu? Foi o Leandro, então? Será que foi o Leandro? Será que ele não voltou pra casa? Ele já não morava lá no Vicentã? Não lembro, mano. Ninguém? Eu dormi sozinho? Ixi... Então o Marcelo teve... 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 Estão tendo... Leandro... Ah... Eu não lembrava. Olha só. É, o que eu lembrava... É, eu lembro do João jogando. Eu não lembrava disso, mano. Pra mim era outro rolê, tá ligado? É. Mano, não teve uma festa que a gente colou na tua casa depois? Passou a esperar o ônibus passar, alguma coisa... Eu lembro de alguma coisa assim. Ah, isso eu não lembro. Provavelmente não, porque raramente eu ficava lá de sexta-feira. Então... Caraca... É... Ou será que tava rolando festa nesse dia? Ah, mano, pintofas, né mano? É, faz... Faz... Oito anos, já sete anos. Ooooo... 2015 definitivamente não foi um ano bom. É... Não, ainda não atualizei o Windows não. Por quê? O meu já deve ter atualizado, ele sempre atualiza essa bosta. É, mas eu tava querendo atualizar. Nossa, era um saco, velho. É, o meu não falou nada. Que legal de clima. De lembrança, você precisa terminar a faculdade, é isso? Por quê? Por quê, mano? Innecessário. Aqui a gente é feito de ataques. Ah... Falando em terminar a faculdade, dona Juliana... Terminou! Olha! É... É... Ela vai... Entregou ontem, vai... Vai apresentar o... 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 Não, que... Porra, pô. Que... Sai dessa ideia aí. Que... A... A... A Juliana entregou, vai apresentar dia 17. Aí... Vai ser aberto, se vocês quiserem ver. Vai ser... Online, quer dizer? É... É online. É online. É online. Não vou prestigiar. Dona Juliana. Eu falei pra ela que eu... Que todo... Que eu ia chamar todo mundo e a gente ia ficar... Uh tererê! Uh tererê! Coitada! Coitada! Reprovando, depois não sabe por quê. Tipo, ela dá um argumento e a gente... O orientador, tipo, começa... Não, porque você... A gente... Ah... Ei, banca! Vai tomar no cu! Ei, banca! Vai tomar no cu! Ei, banca! Vai tomar no cu! Ei, banca! Como fazer a sua namorada reprovar o DCC? Não, ela tá... Mano, se ela foi pra apresentação, se ela foi pra banca, ela já tá aprovada, mano. Não, aí que tá. Aí que tá. Pra gente é assim. Mas no Mackenzie, não. No Mackenzie, eles reprovam. Sério? Aham. É o Mackenzie, ele realmente não... Pô, não. É que, mano, até o meu chefe, mano, meu chefe, né, ele fez mestrado na Poli, tá ligado? Ele falou isso pra mim. Mano, se você vai pra banca, você já tá aprovado. É. E é mestrado na Poli. Então, tipo, sei lá... A Poli é tão cretina que o Mackenzie, mas o Mackenzie é pior ainda, né? Então, tem uma grande diferença entre os dois. É, a mensalidade. É, a mensalidade. Exato. Assim, a USP quer mais que você ir embora mesmo. Quanto antes você for, melhor. É, mas a USP também, querendo ou não, tem o nome a zelar, né? Não. Sim, com certeza. Mas... É, mas ao mesmo tempo, você... O que acontece é que, tipo, eles têm o nome a zelar e tal, eles querem que você faça bonitinho e tudo mais, mas eles não vão, tipo, ficar te reprovando sistematicamente pra você ficar pagando mensalidade. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tá... 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 O X Marcelo é gótico. Eu sou gótico? É. O Marcelo tá impaciente. Todo sou eu, né? O X Marcelo é gótico. E aí... Ah, aí ó... O de o Marcelo é minha versão da praia. Que explorador da Enseada. Parece que não vai poder mais tocar na stream, não, hein? Como assim? Como assim? Teve uma nova atualização do DMCA e da Twitch. E o Fantano fez um vídeo chamado Bad News for Twitch Musicians. Como assim? Eu não sei, eu não assisti o vídeo, mas... Mano, não, aqui assim, tipo... Eu não espero nada da Twitch, tá ligado? Então... Ah, acho que se for fazer cover, não teria que dar problema, né, bicho? Ah, não sei, cara. Eu já não sei. Bruno, você ainda tá aí? Não. Ah, eu vou mandar um vídeo no Coisa, depois assiste aí, sei lá. Enfim, continua. É... Nem lembro o que eu tava falando. Não pode mais tocar na stream, então, viu, Robin? É... Toma cuidado, hein, Robin. Não vai perder a Total Lixo, hein. Pô, cadê... Cadê a mina do machadão? É, então. Duraria também. Sabe o que eu vou fazer? Meu Deus. Fizeram uma montagem do meu amigo aqui, que é tipo um cara com uma camiseta escrito Família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão e livre mercado. Com o... Eu apoio o Bolsonaro, só que ele é petista. Só colocaram a cara dele. Mano. Olha, é... Você comprei essa camiseta, né? Pô, eu não queria. Não queria comprar, mas, né? Não apoio. Não foi assim, né, pô? Mano, eu vi outro dia, tipo, o kit Mito. A caixinha do Mito é muito boa, velho. Pô, eu queria... Eu queria matar o chefe, mas... Eu não queria esse aqui. Já sei. Eu vou botar minha confiança em você. Eu vou botar minha confiança em você. Qual é esse? Esse não. Vamos lá. Qual é que vai ser? Eu vou botar minha confiança em você. O time. O X João é bom. Obrigado. Agora todo mundo é João. Não, tá. Só o X João. Se João é bom... De uma... Ah, deram... Deram... Deram copyright claim na... 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 Na capa da... Da Lorde? Da Lorde, é. Mas ela tá de biquíni. Não, copyright. Não é... Não foi... É outra coisa. Ah, mas por quê? Que imagem? Que stock image ela usou? É que talvez não tenha... Sei lá... Tenha vazado, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Ah, tá. Entendi. Deram copyright por ter vazado. É, talvez seja. Porque ela usou algum... Tá. Não é porque ela tá servindo bolo pra todo mundo, né? É, por ver. Mano, quando eu abri o Twitter ontem, eu vi essa imagem e falei, mano, que porra é essa? A Juliana... Inclusive, a Juliana está muito animada com esse novo álbum da Lorde aí. Ah, eu também tô, mano. Nossa. Temos dois, então, aí. Vocês dois. Eu não ligo, mas ela gosta bastante. Ah, eu adoro a Lorde, mano. Ah! Eu não creio. O que foi? O que foi? Aí, ó. O que foi? Não, peraí. Vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir comigo, porque no meu top trending do Twitter apareceu um nome conhecido dessa stream aqui. Ah, o Esquerdinha? É. E ainda... E ainda vou além. Quem tiver uma casinha aí, ó. 50, 70 mil. Se tiver pra apostar... A gente aposta. O que? Tem até... Segunda-feira pra decidir. São Paulino que tiver coragem aí. Meu Deus! O Esquerdinha chamou a galera pra apostar, assim, né? 50, 70 mil que eles iam passar de São Paulo. Cê é louco. Cê viu? Ele bateu uma falta bonita pra caramba, mano. Metendo uma travessão. É... Esquerdinha. É, mano. É... É... Quando eu digo que a Total Lixo, ela... Ela... Ela mexe no... No mundo... É o Nostradamus. Nostradamus da... 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 Do lado de Julho. Acho que nem a Torcedor Ferroviário Sábia, porque jogou 5 jogos só, né mano? Parabéns. É, não. Ele jogou... Jogou 20 e poucos numa das temporadas, eu acho. Não, mas no Ferroviário? É, é. Sério? Na temporada que ele saiu, ele jogou só 5. Ah, tá, ok. O... Mas, assim, tirando o Torcedor Ferroviário, quem conhecia o Esquerdinha era a gente. Pena que ninguém assiste a gente, tirando o Rob. Porque senão as pessoas saberiam do Esquerdinha antes de nós. do esquerdinha ser o que ele é. A gente é hipster do esquerdinha. A gente sabia quem era o esquerdinha antes mesmo dele existir. Entendi, é. Então ele se materializou depois que a gente começou a se filmar ele. Pois é. Com 32 anos. Exatamente. Ele se materializou, foi lá, jogou um primeiro jogo contra o São Paulo lá em Piripiri e não fez nada. Não jogou bem. E agora ele veio aqui pra São Paulo e tomou um sapico. Mas eu gostei da ingenuidade dele, dele achar que realmente eles iam dar pau a pau com o São Paulo. Tipo, mano, assim, o 3x2 que eles tiveram lá e tal na casa dele, isso é um negócio muito fora do comum. É que o São Paulo vive com time reserva, né, mano? Sim, mas é aquela coisa também, né, o São Paulo... Não dá pra subestimar assim, tudo bem, perdeu do... Entendi, é um bote. É o bote falando aí, o homem falando. É, esse bote é bem específico, né, ele reage a tudo que a stream fala, né? É, é, não é bote, é AI. É, como que faz? Ele transcreve assim, aí ele interpreta, cara, vende essa ideia aí pro Elon Tusk. É, o Elon Muskete. Elon Muskete. Elon Muskete. Elon Muskete aí, ele vai comprar, vai te dar Dogecoin aí. Vai, Dogecoin. Mas o... Te dou, te dou uma viagem pra Lua, de Ido. De Ido, vai ficar por lá. Pra Lua, não pra Marte, né, porque... Não, o dele é pra Marte? É, o SpaceX é pra Marte. Eu queria ver, mas acho que eu vou morrer antes de ter pelo menos alguém indo pra Marte, eu acho. Ah, eu acho legal, né, mas a galera quer explorar Marte e largar a mão da Terra, tá ligado? Tá boa sorte pra eles, vai lá viver no meio da radiação. Ah, é lá, né. Se o cara tem dinheiro pra tudo, o que eles vão ter dinheiro pra fazer outra colônia em outro lugar? Não, mas eles querem... Não fazer colônia, mas eles querem levar o primeiro ser humano à Marte, né? Ah, a base de Bitcoin. A base de Bitcoin. Coloca o Paulo Guedes lá pra... Vai colocar pilotando um Tesla no SpaceX. Ah, exatamente. Paulo Guedes, o primeiro ser humano à Marte. Ah, mas eu não duvido nada. O Paulo Guedes, ele é tipo uma barata, ele é resistente a tudo. Ah, é tão cego de parece, né, eu vou falar. Não, que isso, Rob. O Titor, não importa onde você esteja do universo, ele estará abandonando os jogos. Porra, corre. Eu tô realmente sem moral nenhuma nesse stream. Porra, Titor, demorou pra você perceber isso. Titor, com a gente você tem muita moral, a gente te adora. Não, não, não. O que eu ia te falar? Mano, o que que é? Que modo é esse? Outra DLC. A mesma DLC do Shootbreaker. Tá, mas... Do que que se consiste isso? É, acho que é... Aí eles viram um ataque geral, agora pega no meu pão. Ok. É, ó. Sabia? Gosta. É, tipo, são várias armas daí? São ondas? São ondas, é. Aí no final tem um chefe. Onda. Que eu acho que nesse caso não tem um chefe. Mas eu... Maconha. Eu realmente fico interessado pra caralho nessas histórias, assim. Tipo, da galera... Da... Da galera ir pra... Meu Deus, que coisa mais linda. O quê? Eu tenho uma foto do Neymar indo bater uma falta. O Casimiro chegando, cobrindo a boca pra falar. E o cara conversa. Casimiro. E aí, você vai seguir apoiando esse cara mesmo, Ney? Tem certeza? Aí o Neymar. Pera aí, deixa eu bater uma falta aqui. Depois vê o meu posicionamento no meu Insta. Olha a onda, olha a onda, olha só. Então tá o Xijão. É o Xijão? Caraca, mano. É o Xijão. É muito OP, né? É uma ignorância do caralho. É. O nosso corpo tá sangrando. E a Jumanga? O Jumanga é foda, bicho. Olha ele. O que é isso? Pior que vocês sabem de onde eu tirei esse negócio do Jumanga. É uma história do... Não, é um cara que fez uma thread no Facebook com fotos contando a história dele. Tipo, ele... É uma foto dele com uma mulher. Falou, eu casei com você. Casado, te amo, não sei o quê. Alguma coisa assim. Aí depois, ah, eu odeio você, não sei o quê. E tipo, várias fotos falando, ah, eu te odeio. Que ele separou da mulher, né? Aí tem uma hora que, tipo, ele tá assim, indo pro barco com os meus amigos pra curtir a noite. Aí depois tem uma foto dele deitado no hospital. É... Fumei de âmba vencida, entre aspas, maconha. E quase morri. Fumei de âmba vencida. Tá parecendo isso aí é a versão real do... Sua guarda. Sua namorada é uma gorda, uma gostosa. Parece o Safai, mas... Não faltou o Safai ainda. Fala de novo, gostosa. GOSTOSA! Será que eu acho... O... O... Ah, tem... A última foto de todas é ele com um terninho escrito. Me enconverti. Mas não vou deixar de beber chopp e fumar Jumbo, entre parênteses maconha. Onde é isso, mano? Vou... Eu vou procurar o inteiro. Porque eu só achei o último aqui. Mas é assim, ó. Fala pra você que é maravilhoso. Tô vendo. O Titor, sabe um filme aí que você... Você pode assistir, que eu acho que você vai gostar? Você também, Marta, mas eu acho que você vai gostar mais. Hum. É... Desculpa, escrevi Jumbo no... No Google ia aparecer o Jumbo. Substantivo feminino. Maconha. Caralho. Ai, Deus. Volte para a sua classe. Hum. Aqui, eu achei... É do... É do anegão, né? Mas... Tipo... Mas acho que não tem problema, né? É que tem mais. Tem mais. Eu acho que não termina por aqui. Bom, de qualquer jeito... Temos uma das fontes aqui. Mas a melhor é... Fumei de ambas vencidas. Fumei de ambas vencidas. Tem valentia de maconha. Sim, é muito bom, mano. É muito bom. Tem o processano Josefina? Tem, 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 tem. Vou mandar para vocês. A história... O Jumbo. Já que o editor está jogando, dá uma olhada aí, ó. Essa é a Thread inteira. Eu já sabia que ia dar merda. Fala, a Kraia me caiu. Sim. Ok. Debaixo. Ah, tá burro. Tem que clicar, né? Não, não tem que clicar, não. É só ir descendo. Não, não, não. Não tinha aberto o link. Ah, tá. É só ir descendo. Ah, tá falando PM, 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 PM aqui? PM? É aqui, tipo, Josefina, nota de processo. PM pinto, PM voto, sei lá. Ah, não sei. Churrasco de comemoração, processo judicial. É, eu não gosto disso. O que é isso, mano? Pois é. Apoio de dinossauro cearense. Angola Group. Esses Flyers são foda, né, mano? Sim. É de Angola, então. Ok. Mas o melhor é depois dela ir atrás de processar ele. Ferrou, galera. Vou ser preso. Vou poder fumar. Mandar dele na rede é muito boa. Tô dizendo que parece o Sidney, no jogo GTA San. É o Sidney, né, eu acho. É o Sidney. É o Sidney. Ah, acabou? É se tu deixa o Sifin. O de Bonnel é bochifre. Tá coitado. Mano, é muito bom. E aí, a última foto, depois de tudo, é ele de terninho falando, é, me converti. Entendi, entendi. Boa. Gostei, gostei. Obrigado, Marcelo. Nada, eu, é, eu... Eu já tenho dois caras level 3 já, hein? Mas eu não tô nada preparado pra vocês. Pô, peraí, peraí. Now, like me, you are a part of this place. Level 3 é o level máximo? É. Não, muito. Level medium, desculpa. Level 6 é o máximo. Eita. O Jamba realmente é muito bom. O Jamba tá. É, então, Rob, é muito bom, porque é ele de terninho realmente, falando assim. Eu vim converti, mas não vou parar de beber chopp e nem fumar Jamba. Eu vou assistir isso aí. Vou ver isso aí, quer dizer. Eu vou... GG stream. Beleza. Duas horas e quase duas horas e meia? Duas horas e vinte, pô. Uma boa stream. Tá bom, stream aí tem demais, meu gosto. É... Rob, para usar Linux. Eu não abandono mais stream. Falei isso bem claro. Eu zerei um jogo, você nem assistiu. É verdade, ele zerou mesmo. No jogo do Pipi. É, jogou o jogo do Pipi. Que isso? Falou! Falou! Cadê o João que assistiu, será? Acho que não. Ele já saiu. Ele sim, olha lá, tá salvo. Cadê? 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 Obrigado.